Para cumprir a determinação da Justiça Federal de impedir o tráfego de veículos automotores particulares nas dunas e orlas do município de Araranguá, exceto para pescadores devidamente credenciados na fama, carros oficiais e veículos que atuam na coleta de lixo e policiamento ostensivo, o governo do município de Araranguá tem fiscalizado e feito a substituição das placas que são destruídas por vândalos contrários à determinação da Justiça. Na última sexta-feira, dia 19, além da colocação de novas placas em material resistente, foram abertos valos nos locais onde havia acesso às praias. Os trabalhos foram realizados pela Secretaria de Obras.